A novidade agora é no segmento de esportivos de luxo. Chega ao Brasil, Mercedes-Benz, classe C, cabriolet e cupê. Vamos conferir. O C300 Cabriolet e o C300 Coupé Sport chegam ao mercado brasileiro com ainda mais estilo e sofisticação. Com mais potência na motorização, os modelos têm proposta marcante e conversam com o novo design da família classe C, um best-seller da Mercedes-Benz. Além disso, as partes interna e externa foram aprimoradas com o objetivo de deixá-los ainda mais esportivos, ao mesmo tempo que apresentam uma arquitetura eletrônica totalmente nova. O C300 Cabriolet é feito para desfrutar ainda mais os dias de sol, seja na cidade ou em meio à natureza. Um defletor de vento manual deixará a experiência a céu aberto ainda mais confortável, ao rebater parte do vento em movimento. Já o C300 Coupé Sport é um automóvel marcante e segue o novo posicionamento de design da marca, que é de ter poucas linhas, porém bem definidas. As típicas proporções dos Coupés da Mercedes-Benz são evidenciadas pela traseira diferenciada. Além disso, na parte da frente, a estrela central, o longo capô com domos salientes, uma área envidraçada recuada e uma traseira expressiva complementam o design do veículo. Ambos os modelos contam com sete opções de pinturas metálicas. No caso do C300 Cabriolet, a tonalidade da carroceria pode ser combinada com quatro cores diferentes de capotas, que podem ser em preto, marrom, azul ou vermelho. Elas ainda contam com a facilidade de abrir em movimento em até 50 km por hora, em menos de 20 segundos. Com o objetivo de garantir o prazer ao conduzir os modelos, tanto a versão Cabriolet quanto a Coupé oferecem ajuste de apoio para lombar de forma elétrica em quatro versões. O espaço do cockpit proporciona uma experiência única ao volante e um novo conceito. As funções do painel de instrumentos estão a fácil acesso, na direção, e são transmitidas em uma nova tela digital de 12,3 polegadas na diagonal, com alta resolução. Seja na carroceria conversível ou cupê, o C300 conta com o sistema Keyless Go, que consiste em dar partida nos veículos sem o tradicional uso da chave. Além do estilo e design expressivo dos modelos, as duas versões também agradam os amantes de velocidade. Com 258 cavalos de potência, eles vão de 0 a 100 km por hora em cerca de 6,2 e 6 segundos, respectivamente. Ainda para facilitar a experiência de condução, borboletas no volante auxiliam na mudança de câmbio 9G Tronic, de manual para automático. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma